Fala aí galera, beleza? Então vou mostrar pra vocês aqui um exemplo, tá? De que às vezes o slider aí ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Tá? Infelizmente essa moto aqui galera sofreu uma queda e acabou quebrando aqui ó, o cilindro, tá? E quebrou aqui também a tampa de válvula. Tá? Então vai ter que ser trocado aqui o cilindro, vai ter que ser trocado aqui a tampa de válvula, beleza? Tá vazando por tudo aqui ó, tá? Então galera, é porque suporte muito longo, muito longo o suporte e bem fraco, tá? Só um ferro aqui, tamaste muito longa, realmente não aguenta, tá? Quando bate aqui ó, isso aqui entorta, tá? Por isso quando galera, vocês forem colocar, ficaria mais barato aqui pra ele arrumar uma carenagem, pintar uma lateral, do que fazer esse serviço aí. Com certeza vai ficar bem caro esse serviço pra fazer, tá? Então fiquem espertos com o slider, coloquem o melhor que vocês puderem colocar. Existem outros sliders aí no mercado, que tem um suporte bem mais forte, né? O exemplo é os da Procton, que são bem mais fortes, bem mais resistentes. A gente já viu os da Procton aí, aguentarem bem, né? Logicamente que numa queda, sei lá, 200 por hora, não tem muito o que fazer, né galera? Então tem moto que realmente, por causa do formato do chassi e tudo mais, às vezes tem que analisar se vale a pena colocar o slider ou não, beleza? Principalmente esses daqui que fica do lado do cabeçote, do lado do cilindro aqui, fica bem perigoso. Beleza? Fica a dica aí então. Vai colocar um slider, coloca de marca boa.